Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu atuo aqui com plataformas na Pagar.me e vou começar uma trilha sobre Magento. Na verdade a gente vai falar sobre várias plataformas de loja virtual e eu optei por começar por Magento porque é a loja virtual que mais surge de dúvida aqui na Pagar.me. Essa é a primeira tal que eu vou abordar só a instalação, tá? Mas a ideia é que a gente fale sobre configuração de módulo de frete, configuração do módulo de pagamento do Pagar.me e várias outras coisinhas bem legais que a gente tem no Magento, tudo bem? O que é o Magento, né? O Magento é um sistema de e-commerce e open source, tá? Que ele foi baseado em PHP, MySQL e vários componentes de Zend Framework. Ele tem uma história bem bacana, ele foi criado pela Savarin e foi adquirido em 2011 pela eBay. E aí eles fizeram uma parceria aí durante alguns anos, descontinuaram por alguns motivos, mas foi bem legal porque deu um background de negócios bem bacana pra Magento, pra Varen, né? No caso, tá? O Magento, ele inclui várias funcionalidades dos grandes players de mercado de lojas virtuais e tem bastante coisa interessante pra gente falar. Por que escolher Magento, né? O Magento, ele tem várias ferramentas de CEO interessantes, parte de indexação, URL amigável. Eu consigo administrar várias lojas virtuais num mesmo painel administrativo com domínios diferentes, tá? Eu tenho uma variedade de plugins muito grande e eu tenho várias ferramentas legais pra criar regras complexas de venda de produto, de promoção e desconto, né? Pô, nas ferramentas de CEO, o que ele tem? Ele tem bastante coisa de URL amigável, é bastante interessante a forma como ele trata as URLs amigáveis, o que vai facilitar a indexação por mecanismos de buscas. Você consegue inserir várias metatags em diversas partes do produto, o que facilita a construção da página do seu produto e a indexação disso também por um mecanismo de busca, né? Ele também gera um sitemap em XML automático pra você que também pode ser utilizado pelo Google, por exemplo, tá? E tudo isso vai auxiliar a você ranquear a sua loja virtual em vários sites de busca. E além disso, ele possui uma facilidade muito grande de integrar com o Google Analytics, já agrupando as páginas necessárias sem você ficar quebrando a cabeça de como você vai agrupar essas páginas na hora de analisar os seus dados. Várias lojas em um mesmo painel administrativo, né? O que ele fornece aqui? Eu consigo ter várias lojas administradas por um mesmo painel e decidir aonde que esse produto vai ficar disponibilizado. Eu consigo analisar vendas de cada loja e essas lojas podem estar com templates diferentes, domínios diferentes e ser administrada pelo mesmo painel. Isso é um recurso bastante interessante quando você tem franquia, você tem, sei lá, você possui mais de uma loja de negócios diferentes, é bem interessante. Variedade de plugins. Quando o Magento foi construído, ele foi muito construído pensando no desenvolvedor. Então a arquitetura dele é bem plug and play. Você consegue escrever alguns módulos e sobrescrever algumas classes via XML e tal. E é bem interessante a forma como você instala esses plugins. Por isso que a galera passou a desenvolver muito plugin open source e disponibilizar na comunidade. E aí você consegue estender muito as funcionalidades padrão do Magento. Esse é bem legal. E além disso, ele tem o Magento Connect, que nada mais é do que um site que centraliza vários plugins diferentes, tanto pago quanto free, onde você pode acessar e escolher o seu plugin. Ele tem umas ferramentas para você fazer a instalação desses plugins também. Ou seja, não é necessário você utilizar a FTP para você instalar esses plugins. E isso é bastante interessante. Essa aqui é a página do Magento Connect, né? Então aqui a gente já tem alguns plugins para o WordPress, para o One Step Checkout, que são bem legais, tá? Aqui eu escolho o plugin e compro através desse site. Eu consigo buscar ferramentas de marketing. É bem interessante dar uma olhada, tá? Esse aqui é o Magento Connect Manager, que nada mais é do que a instalação de um plugin através da Dash do Magento. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem como é fácil. O usuário, ele basicamente cola a URL do plugin aqui, clica em instalar, ele já vai fazer o download disso, já vai instalar para você. Então é bem fácil, é bem tranquilo. Aqui a gente tem algumas lojas que utilizam o Magento. A gente tem aqui o Burger King, que tira um número enorme de pedidos através do Magento. Então é bem interessante vocês terem essa informação direta no site do Magento. A gente tem a Coca-Cola e diversas outras lojas bem grandes, bem interessantes, cases bem legais para se analisar, né? E quais dificuldades que podem ser encontradas? Devido à quantidade de recursos que o Magento tem e a complexidade que é para se desenvolver, o fato deles terem deixado essa arquitetura bem aberta e trabalhar bastante com arquivo XML para sobrescrever classe, arquivo XML para trabalhar com layout, se torna um pouquinho complexo, tanto para operar, quanto para criar módulos para esse cara. Então não basta você só conhecer de PHP, você acaba precisando se aprofundar um pouquinho na plataforma e para você entender um pouquinho como funciona e passar a desenvolver os seus plugins. Mas depois disso também é bem legal, você começa a brincar bastante e o Magento se torna uma plataforma bem legal de trabalhar, tá? Pré-requisitos. Esses pré-requisitos são da loja padrão, tá? Eu não estou falando de módulos para estender as funcionalidades do Magento. Então esses são os pré-requisitos que são fornecidos pelo próprio site do Magento na página de download. Então, sistema operacional Linux, tá? Servidor Apache ou Nginx, banco de dados MySQL e PHP 5.4, 5.5 ou 5.6. Isso da versão 1.9, tá? Eu não estou falando da versão 2.0. A gente vai fazer o download da versão 1.9. Por quê? Porque é a última versão que o módulo do Pagar me suporta. Mais para frente eu vou falar sobre o Magento 2 também, mas nessa talk eu vou falar só sobre o 1.9. Eu tenho aqui alguns slides falando sobre isso, mas eu vou apresentar diretamente para vocês no site do Magento como é que a gente faz isso, tá? Basicamente a gente acessa o site do Magento, magento.com, como vocês podem observar. A gente vem aqui no menu de Products and Solutions e Community Edition. Clicando aqui, a gente vai ser redirecionado para uma página onde fala sobre a versão comunitária, tá? Eu também vou abordar esse tema, a diferença da Enterprise e da versão comunitária, mas aqui a gente já tem um botão que vai nos redirecionar para a página de download. Vindo para a página de download, a primeira listinha que ele dá vai ser com as versões 2. A gente não quer essa versão, a gente quer a versão 1.9, que é uma versão um pouquinho mais antiga. A gente vai vir aqui na lista de releases e vai descer essa listinha até achar a versão 1.9, né? Pô, deixa eu encontrar aqui a versão 1.9. Legal, tá aqui, certo? A gente vai pegar essa versão 1.9.3.1 e vai escolher o formato de arquivo. Eu vou baixar, vou pegar o arquivo .zip, que é o que a galera mais costuma utilizar quando entra em contato com o suporte. Geralmente, a galera que acaba entrando em contato com o suporte é uma galera que tem um pouquinho menos de conhecimento em programação. Então, para quem conhece de Git, de Linux, etc., fica um pouquinho mais simples de resolver isso. Eu vou passar aqui da forma mais simples possível. Se a gente clicar em Download, eu já estava logado aqui, ele já vai me permitir fazer o download, mas ele pede para que você crie um cadastro, faça uma conta, tá? Cliquei em OK, ele vai baixar o arquivo. Legal, tá? Além disso, eu vou pular uma etapa, que é a parte de criação de banco de dados, tá? Eu suponho que você consiga fazer isso, que o host que você utiliza te forneça ferramentas para fazer isso. Eu não vou abordar isso porque é algo que varia muito de serviço de host. Eu vou falar só sobre a transferência desses arquivos via FTP. A gente não utiliza FTP aqui, mas eu vou pegar o FTP, que é o que a galera acaba mais utilizando nas dúvidas que entram aqui para o suporte. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai transferir esses arquivos via FTP para o servidor e como que a gente vai começar essa instalação, tá? Vindo aqui nos meus arquivos, certo? Downloads, eu tenho as versões do Magento, eu já descompactei ele aqui, tá? Então, esses são os arquivos necessários para a execução da plataforma, tá? Eles que a gente vai mandar para a raiz do nosso host. Eu vou ver aqui no nosso FileZilla, certo? O meu domínio é minhaloja.com.br O meu nome de usuário também é minhaloja.com.br Eu vou colocar a minha senha aqui, certo? Conectei. Eu já transferi meus arquivos para cá, mas o que você faria basicamente é acessar o seu diretório, certo? Encontrar os arquivos do Magento, selecionar todos eles e mover. Eu não vou fazer essa etapa aqui porque demora um pouco, tá? Eu não... Mas é bem simples, você só vai mover os arquivos aqui. Ele vai copiar. Assim que ele terminar de copiar, a gente vai acessar o domínio da nossa loja. Minha loja com BR. Pô, legal. Ele já deu aqui para a gente a tela de instalação do Magento, tá? Ele tem os termos de licença aqui. É bastante interessante vocês lerem esse termo, tá? Depois de lido, a gente vai clicar em aceitar e continuar. Nessa etapa, a gente vai fazer as configurações de idioma, timezone e moeda, tá? Eu não vou trocar a linguagem aqui agora, porque a gente ainda não tem os arquivos de tradução dessa versão. Futuramente eu vou falar, eu vou fazer um vídeo só falando sobre como instalar essa tradução. A única coisa que eu vou alterar aqui vai ser o timezone. Eu vou encontrar, eu vou colocar o timezone de São Paulo e vou colocar a moeda real, tá? Brasilian real. Show? Nessa etapa aqui, depois que eu configurei o timezone, configurei a linguagem e a moeda, ele pede algumas configurações de banco de dados. Como vocês podem ver, ele não me permite aqui selecionar outro SGBD, outro banco de dados, né? Trabalha só com MySQL. Ele pede o host. O host é o endereço do seu banco de dados. Provavelmente o seu serviço de hospedagem vai fornecer isso para você, tá? No meu caso, eu chamo MySQL. O nome do meu banco de dados é Magento, certo? O nome do usuário do meu banco é root e a senha desse usuário é root também. Aqui, ele me pede o prefixo da tabela. O prefixo da tabela é bastante interessante, tá? Ele é opcional, mas ele é bem interessante de se utilizar porque você cria uma etapa a mais para segurança. Supondo que um cara tente fazer SQL Injection na sua loja, por exemplo, ele não vai saber como que é o nome dessas tabelas porque só você sabe o prefixo que você colocou ali. Então, eu vou colocar um prefixo qualquer aqui aleatório, XIT, underline. Então, todas as tabelas vão começar com XITP, por exemplo, underline e o nome da tabela padrão, tá? Base URL, que é o endereço da minha loja. Por padrão, ele já captura isso automaticamente, tá? O endereço da dashboard. Esse é outro cara que é bastante interessante. Quando o cara acessar a sua loja, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele quiser tentar fazer um ataque e tentar acessar o seu painel, vai ser digitar o nome da sua loja barra admin. A gente vai trocar isso, tá? A gente vai chamar de, sei lá, vamos por aqui, ler do admin, certo? Beleza? A primeira opção que ele nos mostra aqui é para habilitar gráficos na dashboard. Isso aqui é bastante interessante porque ele nos fornece alguns gráficos bastante interessantes sobre vendas, acesso de produtos. A gente vai deixar habilitado aqui, tá? Esse carinha aqui, ele permite pular a validação de URL. Isso aqui é bastante interessante para quando a gente está trabalhando em ambiente de desenvolvimento, como é esse caso, tá? Esse domínio não existe, é um domínio fictício. Então, eu vou pular essa etapa. Mas se você estiver já trabalhando direto no seu domínio de produção, no seu host, você não precisa selecionar isso daqui. Ele basicamente checa se a sua URL existe e se ela não existir, ele vai apresentar um erro para você. E reescrita de URL, tá? O que esse carinha aqui faz? Ele basicamente é o cara que vai ser utilizado para URL amigável, né? Esse cara que ele tem que estar habilitado para a gente trabalhar com URL amigável, senão o Magento vai gerar as URLs amigáveis e quando ele bater no servidor Apache, ele não vai saber interpretar essas URLs, tá? Eu vou deixar aqui como ativo, tá? E SSL eu não vou habilitar, a gente não vai usar certificado digital aqui, HTTPS. Futuramente eu vou explicar como é que a gente vai habilitar no Magento também, tá? E as seções, por enquanto, eu vou colocar em sistema de arquivos, tá? A gente pode também armazenar as seções de movilidades, mas por enquanto eu vou deixar em sistema de arquivo. Legal. Quando eu clicar em continuar, ele vai começar a instalação da minha base de dados e ele leva aí em torno de uns 10 minutos para terminar a instalação de toda a base de dados do Magento. Eu não vou apresentar para vocês essa etapa, eu já tenho aqui instalado. Eu vou parar essa máquina, esse container. Certo? Ele vai cair aqui, né? Deixa eu fechar. Legal, certo? E eu vou acessar um outro carinha aqui que já está, já tem a base de dados instalada. Legal. Depois que ele fez a instalação da base de dados, ele vem para essa página onde a gente vai colocar algumas informações pessoais, o nome de usuário do painel, né? Da Dash e a Encryption Key. Beleza. Vou colocar aqui o primeiro nome, João. João. Certo. João arroba pagar.me, legal. Nome de usuário. Admin João. Certo? Senha. Eu vou colocar uma senha aqui. Web1234. Legal. E a Encryption Key, né? O que esse cara aqui faz? Esse cara aqui vai ser utilizado para encriptar os dados sensíveis da sua loja. Então, por exemplo, dados de cartão, informações sensíveis de usuário. Mas a gente utiliza essa Encryption Key para poder encriptar esses dados. Se a gente não fornecer essa Encryption Key, ele mesmo já cria uma para a gente e vai ser apresentada na próxima etapa. Legal? Legal. Terminei a instalação. Ele apresenta aqui para mim a Encryption Key. Salve esse cara que é bastante interessante para quando você precisa recuperar senha ou qualquer coisa do gênero. E ele me fornece dois botões aqui, né? Go to front-end e go to back-end. O front-end vai me levar até a loja. Certo? Eu já tenho aqui a minha loja com as configurações padrão instaladas. E o back-end vai me levar até a dash do Magento. Opa. Admin João. Legal. Bacana. Legal. Prontinho. Essa é a dash do Magento, tá? Ele já vem com algumas configurações iniciais. Então a gente tem aqui diversas funcionalidades, como vendas, catálogo, gerência de clientes, regras de promoção. Eu consigo disparar newsletter daqui. Eu consigo alterar o meu CMS, minhas páginas, fazer algumas customizações padrão, né? Como o número de colunas exibidas na home. Tem bastante coisinha bem legal, bem interessante aqui pra gente trabalhar. Vou falar sobre o sistema de indexação, cache, etc. Magento, ele é bem interessante, ele tem bastante coisa, tá? Pra essa talk é isso, tá? Futuramente, a próxima talk provavelmente eu vou falar sobre a tradução e a instalação e a configuração do frete. Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E espero que isso aqui ajude a galera que tá procurando abrir sua loja, começar seu negócio agora. Legal? É isso aí. Aplausos. 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 Obrigado.